Olá, meu querido e minha querida internauta, querida família Canção Nova. Começa mais um Canção Nova e o Contador de Histórias. No outro programa eu contei um pouco desse jovem, Padre Jonas Labib, que conheci em 1975, lá em Areias, era a nossa casa de encontro. Na verdade, era uma fazenda que foi emprestada a nós pelo Gandu, um fazendeiro da região. Uma fazenda que tinha uma sala muito grande, para nós imensa na época. Imagine, cabia 80 pessoas quando estava lotada a casa, naquela sala. E a minha experiência naquela casa foi muito bonita. E a experiência bonita era a nossa capela. A capela era um curral. E de manhã tinha a equipe que ia preparar, arrumar o curral. E tinha alguém lá colher os ovos que as galinhas botavam. E também, interessante que, vocês sabem quem é da roça, sabe que tem a vaca holandesa, é uma vaca muito mansa. Mas o boi holandês, que é a fauna de ser muito bravo, e é um boi muito perigoso. Nós, ele é muito bem, que estava às vezes rezando, aquele boizão punha a cara assim naquele buraco, tira na janela e mugia, com aquela argola no nariz. Mas, a gente dava até risada, como quem dizia, o que é que estão fazendo aí na minha casa? Era um curral. Isso que é bonito na história da Canção Nova. Qual é a pérola de tudo isso? É na simplicidade que nascem as coisas mais lindas. A Canção Nova, com tudo que ela precisa hoje para evangelizar, os meios de comunicação, as TVs, o maquinário, não perdeu a sua simplicidade para evangelizar. Continua acontecendo a mesma coisa. Só que hoje, é transmitido via satélite, é transmitido via internet, mas é a mesma graça. Nós não podemos esquecer que nós nascemos num curral, num princípio, chamado a Fazenda de Areias. Um dia, eu vou levar você lá para você conhecer a beleza que é e a simplicidade daquele local de areias que existe ainda hoje, a chamada Fazenda Morada no Sol. Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua vida. Que você, ouvindo essa história de Canção Nova, possa reviver também a sua própria história. A Canção Nova nasceu no presépio. Não é vergonha para nós, é uma grande alegria. Não tenha vergonha também da sua história. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL